Eu acho até bom vocês estarem aqui pra gente conversar sobre a nossa situação econômica. Vocês sabem que o pai de vocês destruiu a gente sem nada, ele não deixou coisa nenhuma. Depois do barco do último plano econômico, ele nunca conseguiu se recuperar financeiramente, vocês sabem disso. Vocês sabem quanto a gente tem no banco hoje? Dívidas. Nada, nada. Coisa nenhuma. Peraí, não, mas tem aquele terreno... Mas é claro que tem, tinha, meu amor. Aquele terreno foi vendido ano passado pra pagar a comida de vocês. E essa casa? Essa casa tá hipotecada, minha querida. Como? Como assim hipotecada? Fala pra ela, fala pra ela que a casa tá hipotecada. Você sabia disso, Bel? Claro que sabia. Eu soube hoje. Não estavam devendo uma grana pra ele? Com a morte e a abertura do inventário, as coisas vão se complicar muito. E pra que a situação dessa casa melhore, nós três temos que nos unir, juntar as forças. Eu concordo, eu acho que a gente tem que superar esses problemas e se unir mesmo, senão vai ficar muito difícil. Eu vou colaborar. Ah, bom, então o ideal seria que nós três juntássemos forças. Nós três, uma, uma respondendo pelas três, com plenos poderes. Você diz através de procurações? Claro, pra agilizar a coisa. Bom, eu posso ser essa pessoa se vocês concordarem. Você vai ter que procurar emprego. Porque eu não tô mais em idade nem saúde pra isso, eu não tenho mais. E, aliás, Claudinha, seria bom que você também começasse a botar alguma coisa aqui dentro. É, porque todo dinheiro é muito bem-vindo. Enquanto isso, eu vou ver se eu vou recuperando as minhas forças e, assim que eu puder, eu vou tratar de todas as questões relacionadas ao inventário. Bom, isso se vocês concordarem. Por mim, não vejo problema. E você, meu bem? Eu posso te dar uma procuração te dando plenos poderes pra você resolver essa questão da casa. Uhum, então... Mas antes, eu quero consultar um advogado. Advogado? Mas pra que um advogado? Por que não? Não, não, não tem o menor sentido. Pra quê? Ah, você acha que eu não devo? Claro que não, amor. Dente! Mas agora faz por quê? Eu quero saber qual o motivo. Gente, vamos procurar manter a calma? Eu tô calma, Bel. A única coisa que eu quero saber é por que a sua mãe não quer que eu procure um advogado pra orientar a gente no inventário do papai. Eu quero uma resposta, hã? Não vou dizer. Mãe, porque não tem argumentos. Não, não tem argumentos. Eu não tô sem condições, ô garota. Eu tô fraca, eu tô sangrando por dentro, eu tô confusa. Então pronto, você também não tem condições, minha querida, de defender nossos interesses. Olha só, tá me perseguindo. É sempre essa perseguição. Fala com ela, fala com ela, Isabel. Diz pra ela que eu tô fazendo o possível. Que eu vou fazer tudo que eu possa assim que eu tiver recuperada do choque. Assim que você estiver recuperada do choque, a gente volta a falar sobre isso. Por enquanto, eu vou procurar um advogado, porque eu acho que é isso que deve ser feito. Não custa nada, mãe. Custa, custa dinheiro. Olha, se o problema é dinheiro, eu pago. Eu posso pagar com o resto da herança da minha mãe. Ah, que bonitinha. Eu tava demorando. Eu tava demorando? O que que é? Gente, para, pelo amor de Deus. Eu não vou piorar as coisas. Não, não, não. Eu não tô piorando nada. Essa garota aqui tá botando obstáculos em tudo. É uma droga isso. Olha aqui, eu tô falando numa boa com você. Ela não tá falando numa boa. Nunca falou numa boa comigo. Não vai ser agora, depois que teu pai morreu, que você vai falar numa boa comigo. Falou numa boa comigo. Exatamente, meu pai morreu. E eu não tô afim de ficar batendo boca com você. Claudinha. O quê? É isso mesmo. Assim que você se recuperar, eu volto aqui pra falar com você. Por enquanto você tá muito nervosa. Olha aqui, eu não tô nervosa. Você quer... Chama essa moleca aqui. Deixa ela aí, mãe. Não, eu não tô nervosa. Ela não pode fazer essa desfeita comigo. Eu não tô nervosa. Eu não tô nervosa. É melhor ela ir. Isso é um absurdo. Eu sei porque que essa menina me odeia. Ela nunca perdoou o fato do teu pai ter trocado a besta quadrada da mãe dela por mim. Mãe, pelo amor de Deus. É, a culpa é sempre da madrasta malvada. Agora me diz, minha filha, me diz. A culpa é minha. Se essa incompetente dessa mãe dela não teve jeito de segurar o homem, a culpa é minha. Se o pai trocou a filhinha, filhinha pequenininha que era ela, por você que era minha filha, eu não tenho culpa disso. Pelo amor de Deus, para. Ah, essa menina me rir, também dá um negócio. Pelo amor de Deus, mãe, para. Essa garota não nos suporta porque o teu pai trocou a mãe dela por mim e ela por você. Pela baixa, mãe. A verdade, às vezes, dói. Se você sabe que é doloroso, pra que enfiar o dedo na ferida? O quê? Você tá do lado dela, Isabel. Cuidado, filha. Essa menina odeia tua mãe. Eu não tô do lado de ninguém, mãe. Isso não é uma guerra. Não? Por que ela meteu um advogado, então, nessa história? Filha, presta atenção. Ela quer tirar o que eu tenho e isso eu não vou deixar. Não é nada disso, mãe. Não é nada disso. Ela quer só ouvir a opinião de um profissional. Pra poder saber quais são os trâmites. É só isso, mãe. Ela tá certa. Oh, meu Deus do céu. Nem deixou teu pai esfriar e já fez a tua cabeça. Ninguém faz a minha cabeça. Eu sei pensar por conta própria. Mãezinha, por que você não faz o mesmo? Você vai ver que ela tá certa. Olha aqui, Isabel. Se for pra seguir os trâmites legais, a gente vai esperar sentada até morrer de fome. É isso. O que você quer, filha? Me ver fragilizada desse jeito? Olha aqui. Nem que eu tenha que segurar a mão dessa menina. Ela vai ter que assinar essa procuração. Eu vou agarrar a mão dela. Nem morta, filha. Nem morta. Ah, mas que beleza. Que bonitinha. Ouvindo atrás da porta, é? E você vai engolir tudo que você disse da minha mãe. Ah, ah, ah. Tava demorando. Olha, olha, Isabel. É, tava demorando mesmo, Nazaré. Eu não confio em você. Nunca confiei. E a partir de hoje eu vou ficar de olho em todas as suas atitudes e cada um dos seus gestos. Porque você já roubou demais na minha vida. E eu não vou deixar que você roube nem na minha vida. Vem cá, filha. Vem cá, filha. Para com isso. Eu só lamento uma coisa. Que essa casa aqui é minha e da minha irmã também seja sua. E que eu tenho que te aturar nesse dedo. Eu que te aturo. Você é uma lenda insuportável. Você é uma desgraçada. Volta aqui. Mãe, você andou. Volta e sai da minha frente. Mãe, sai das suas pernas. Sai da minha frente. Sai das suas pernas. A paralisia passou. Mãe. Mãe, você andou. Você andou, Mãe, sim. Eu andei. Você andou. Eu andei.